Double, triple, quad, five on, six, sete, acabou as balas. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, esse vídeo de hoje vamos começar sobre um negocinho polêmico, cara, que anda acontecendo aqui. Esse vídeo eu tô gravando a voz separada da gameplay, essa gameplay que vocês estão vendo aí é uma gameplay daorinha que eu peguei. E eu não costumo fazer isso, mas como era um assunto, assim, complicado, eu resolvi fazer esse vídeo. E, mano, é basicamente o seguinte. Tem uns caras muito doentão me acusando de tá usando o controle turbo. Simplesmente porque os caras viram eu jogar bem de sniper e eles acham que eu miro e atiro automático. Ou que eu miro e seguro a respiração automático. E eles começaram a dar rage aí, começaram a comentar nas lives tudo e falar um monte de merda. Aí eu comecei a zoar, coloquei título da live de controle turbo, aí ficou todo mundo confuso. Aí ninguém sabia se eu tinha ou não tinha controle turbo. Aí os inscritos começaram a tudo dar trela, tudo rir da cara dos malucos. Os malucos começaram a xingar os inscritos. Aí virou umas tretas atrás da outra e controle turbo pra cá, controle turbo pra lá. Que que é isso, meu Deus do céu? O que que tá acontecendo? Então basicamente eu vou explicar pra vocês o que é um controle turbo, o que não é um controle turbo. Quais são os tipos de controle que existem e qual que é o meu controle que eu tô usando atualmente, cara. Então sem enrolar, vamos começar essa bagaça? Existem três tipos de controles. Na verdade são quatro se você for contar com um controle normal. Mas o controle que não é o padrão, fora esse, existem três. E quais são eles? O primeiro é o controle pro, controle gamer, né. É um controle que tem alguns botões a mais. É um controle que tem um trigger stop ali, que o gatilho dele desce só um pouquinho pra ajudar a jogar jogo de tiro. Às vezes ele pode ter um analógico maior, um analógico menor. Isso daí é customização que o cliente faz. A vantagem que ele vai dar vai ser em questão de movimentação, vai ser em questão de tempo de resposta, no caso, dos gatilhos, né. Porque tem um limitador nele. Então querendo ou não, o seu tempo de resposta acaba sendo um pouquinho melhor. E assim, a vantagem desse controle, ela não é tão grande assim, sabe. Querendo ou não, dá uma melhorada, mas você também não vai virar o melhor player do mundo, saca. O meu controle no caso, ele tá nesse tipo aqui. Ele é um controle pro, ele é licenciado pela Sony. A Sony deixa fabricar essa porra, como que vai ter um mod nele, velho? Ele é da marca Nakon, eu já fiz review dele, já fiz vídeo, já fiz um monte de coisa desse controle. Se vocês quiserem conhecer esse controle, você vai lá no vídeo, que tá aí no link na descrição, e assiste o vídeo que eu comento sobre o controle todinho. O segundo tipo, mano, é o controle turbo. O que que é um controle turbo? Ele é um controle que tem mod de rapid fire. Como assim? Por exemplo, você vai jogar COD e você tem uma arma semi-automática, certo? Você aperta ela uma vez, sai uma bala. Com esse controle, você segura o gatilho e essa arma atira automática. Tipo assim, ela atira muitas balas por um segundo. Isso que é o mod de rapid fire. É um botão que você aperta e ele aperta mil vezes aquele botão de uma vez. Então tem cara que vai no BO3, pega aquelas 12 automática e começa a sprayar com a 12 assim, ó. Que é característica do controle turbo. Isso já foi muito famoso nos CODs antigos, porque os desenvolvedores, eles não tinham muita noção e eles não tentavam impedir isso. Hoje em dia já é bem mais difícil você ver cara jogando com esses controles, porque não tem tanta vantagem mais, igual tinha antigamente. E o terceiro controle, mano, é o controle chipado. Eita porra, que negócio é esse? É um controle que tem um chip dentro da placa mãe, mano. Ele tem um chip diferenciado lá que dá pra você programar o controle pra fazer um monte de coisa muito louca. Tem tudo quanto é tipo de programação que você pode fazer nesse controle. Tem negócio pra dar drop shot automático, pra dar jump shot automático. Tem pra você diminuir o recoil. Tem pra você dar quick scope. Você puxa o L2 e ele já atira no tempo certinho, o tempo exato. Tem alguns que seguram a respiração automático também. Por isso que os caras veem eu jogando e falam que eu tenho um controle turbo. Mas na verdade, o cara não sabe nem o que é controle turbo. Faz a menor ideia do que é jogar de sniper, o que é controle turbo, o que é isso, o que é aquilo. E fica aí falando merda. Então, mano, antes de falar as coisas, antes de criticar as pessoas. Primeiro, entenda sobre o assunto e tenha noção do que você tá falando. Às vezes, nem mesmo entendendo, é bom você criticar. Porque você pode estar errado. Então, pros haters falando que eu uso controle turbo. Não, eu não uso controle turbo. Não, isso que você tá falando não é um controle turbo. E sim, você é burro. Esses controles tipados, cara. Isso daí eu acho muita sacanagem. É um controle caro. Só que assim, cara. Eu acho que você tem que ser muito idiota pra comprar um trem desse. Porque estraga completamente a experiência do jogo, sabe? Eu não vejo graça nenhuma ter um controle que faz as coisas tudo automático pra você. Com o tempo, você acaba ficando bom e consegue fazer as mesmas coisas. Sem gastar dinheiro nenhum. Sem explorar o jogo. Sem fazer cagada com os outros players. Então assim, não recomendo vocês pesquisarem controle chipado. Não recomendo vocês comprarem controle chipado. Porque isso é coisa de retardado, velho. Isso é coisa de gente que não sabe jogar. E isso é coisa de gente sem caráter. Então, não façam isso. O controle turbo é até mais de boa, né? Porque assim, eu pelo menos acho mais zoeirinha. Você pegar uma pistola e descarregar ela. Por mais que seja coisa de retardado, concordo plenamente. Que é coisa de retardado, é coisa de idiota, é coisa de noob. Agora, o controle chipado, mano, aí não, velho. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Então, manos. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a explicação. O que é o controle normal. O que é o controle pro. O que é o controle chipado. E o que é o controle turbo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem pra mim. Que eu vou estar respondendo. E no mais, é isso aí, mano. Obrigado por ter assistido. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí